Eu me vi, em uma semana, nos governos decidiram que o governo decidiram uma sriana, nós nos conhecemos do nosso país. Por que vocês acharem que a opinião do ponto de vista do governo fez a decisão, ou se eles fizeram impacto à sua decisão? A decisão está no governo está consciente que nossos povos os povos são educativas para as sistemicidades do nosso país. E, é bem-vá-lo. a maior hierarquia lá mais sensibilizar sensibiliza para me atender participamos e a decisão ainda né né o anoim a memória não é que considera estádio de nessa na minha inimigo e observação sendo que é uma cara do atleta que atacou e a timor-leste então a velha não encanta que só estado de uma pele for direito do bahema noema nunca mais bem até na tuculia de direito e parte selo que mostra na vela e repotida na beta tete de só autoridade estado de uma pele interpreta lei no linha povo e daniela pela interpreta lei e danema ausente do leão e ausente amei láiha laiha de vezduni que bid noma tenek lo espiritu botanessa item estado mas amei anuim kata ke ea timoro anida label e senti a foda que Inyarái o anoim ok dia Isso é importante. Primeiro, vocês gostam de que o governo estava se tornando. E o povo já estava se tornando. Mas, por isso, vocês gostam de que a gente contribuiu ao mesmo tempo hoje. O que vocês gostam de fazer? Você sabe que eles gostam de que eles gostam de gostar, mas eles gostam de gostar de gostar. Eles gostam de gostar de gostar. A questão é que eles gostam de gostar, e eles gostam de gostar. Nós, lá, nós, estamos no chão, nós temos que ter a gente, ter o humor, que é sair urgente. Lá, é temporária, vamos dar um lor em uma semana, e a semana não vai tomar, tem que lançar o nosso. Lá, é o que está acontecendo. Lá, lá, nós, nós não nos negamos a situação real, e nós não nos vamos. Mas a forma educativa pública, nós estamos sensibilizados a essas decisões de irá-la. Timor, não é timor, não é, mas já temos que ir embora. Tem que ir embora. o rai pretensão vai estado a barra e minha carácter nem uso social neve é maior todo o que ele usa mas ainda tem que separar dancata usa raida na bebê e agora vai tá estou lendo em minha carácter para maia ordem de rigoroso desenvolvimento nem uma dané beijo será que a missa da catena tampa ao nosso dia governo ok dia a cor sida e das secundão com a venda e está trabalhando ele